O que é que começou a acontecer? Eu tinha um milhão de pedaços e tal. Eu tinha um milhão de pedaços e tal. Eu tinha dois, três guitarras, cinco ampers, milhões de pedaços, pedaleiros, tudo, né? Todas as últimas coisas, né? Só que... O tempo vai passando e você começa a ver que aquilo tudo, na realidade, é uma perfumaria danada. Pra trabalhar, de fato, você não precisa daquela quantidade absurda de coisas, né? Então, o que começou a acontecer? Eu tinha um milhão de pedaços e tal. Aí, por eu ter que carregar, às vezes, as coisas, ou então não querer levar aqueles pedaços caríssimos que eu adorava, eu comecei a usar pedaleira. E comecei a usar porque tinha que usar, porque eu não tinha opção. Porque um case, por menor que seja, com um monte de pedaços, vai ficar muito pesado. Pra você carregar, é ruim, né? E quando você é novo, isso é muito fácil. Depois que você tá trabalhando um tempo, você começa a pegar uma de coluna. E isso é uma coisa que é recorrente, sabe? Isso acontece com todo mundo. E acabei, assim, de 12 guitarras, 3 amplificadores, 60 pedais, não sei quantos pedaleiros, eu acabei com uma GT8, uma PRS, uma Tom Anderson. E aí, o que aconteceu foi que eu comecei a ver que cada equipamento, ele deve ser explorado ao máximo. E, na realidade, o que eu faço aqui é criar todos esses panoramas possíveis e imagináveis, pra gente poder debater sobre o assunto. Na realidade, é um workshop assim, eu falo muito, mas eu quero que vocês me perguntem, eu quero que vocês tirem dúvidas, a gente vai tocar um pouco. Mas é muito mais pra mostrar a aplicação das coisas do que um workshop basicamente tocado mesmo. Eu, no YouTube, eu acabo postando muito o que eu tô tocando, porque se eu postar o que eu tô falando, o pessoal não compra o workshop, né? Se eu precisar vender. Então, a ideia é mostrar o som, né? Mas, assim, o que eu posto, na realidade, é a devação de som, pra mostrar isso, mostrar aquilo. E aí, a história começa da seguinte forma. Eu montei alguns panoramas aqui possíveis, né? O primeiro panorama que existiu pra se ligar e tocar guitarra é a guitarra modificador. Então, a gente tem essa coisa dos pedagos, mas antigamente não tinha nada disso. E isso é uma coisa que facilita muito quando a gente começa a querer entender a coisa das cadeias de sinal, essa coisa toda. O cara tinha um amplificador, que ele pegava e espetava na frente do amplificador. Ele aumentava aquilo. Um absurdo, porque não existia APA legal na época. E tocava, e era o som mais maravilhoso do mundo, porque eram amplificadores volvulados. E os pedais, quando eles existiam, eles tinham que ser usados antes do amplificador. Só que o amplificador já tava distorcido. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, né? Tem essa confusão da cadeia, o que que vem antes, o que que vem depois. Os caras não tinham opção de usar o depois. Ah, vamos usar o delay no loop, não tinha loop. Esse blocks não tem nem loop. Antigamente não existia isso. Então, delay, fuzz, wow, wow, vibe é tudo na cabeça do aplicador. E aí, foi passando o tempo, eles foram desenvolvendo tecnologias que foram facilitando esse manejo, essas mudanças no sinal, né? E isso aí, cara, foi uma coisa que começou a criar uma confusão danada, assim, na cabeça das pessoas. Porque as pessoas se preocupavam muito em tocar. E de repente, você tem milhões de coisinhas incríveis, que você pode ficar fuçando com milhões de possibilidades diferentes. E aí, na verdade, você acaba perdendo um tempo gigante, né? Tentando descobrir aquele som. Então, o primeiro cenário era a guitarra no aplicador. No aplicador. Você abria, era um som do tamanho do mundo, e você controlava no volume. Era o máximo de controle que tinha. Era muito mais interativo do que é hoje, até. Porque os caras não tinham o que fazer. Eles tinham que aumentar, baixar, aumentavam. No 2 era a base limpa, no 3 era não sei o que. No 4 era o som forrado. Então... Mas isso era tudo na guitarra. Aí inventaram um pedalzinho de fuzz. Que aí já tava distorcido, o cara pisava no fuzz e distorcia mais. Se você for ouvir o fuzz face ligar na cara do Marshall, bicho, é uma quantidade de ganho absurda, senhor. É uma surreal. Mas era o que eles tinham pra fazer. O primeiro panorama é esse. A guitarra no outro ficador virado. E eu vou ligar o vox e vocês vão ver como dá pra fazer milhões de coisas. O segundo panorama é... Pedais no amplificador. Na cara do amp. E isso na realidade é o que mais se usa basicamente quando você tá usando um amplificador, né? Só que isso varia muito, porque o pedal ele fica escravo do amplificador na realidade. Se você tá usando um amplificador Fender, o resultado do seu som vai ser um. Se você tá usando um Marshall, é outro. Um bug, é outro. Você tem que achar na realidade um casamento de fatores, assim. De determinados pedais com determinados amplos. A gente passa muito por isso. Chega e acha um amplificador que a gente não gosta na estrada. Isso aí é muito normal pra quem trabalha ou quem toca em igreja. Chega lá, tem um... Não vou citar não porque eu não quero falar mal de marca nenhuma. Mas assim, você chega lá e é um amplificador que é horroroso. E o que que você faz? Como é que você vai tirar som? Esse é o segundo cenário. O terceiro cenário são os pedalboards. As pedaleiras. Simuladores e tal. Que oferecem uma outra possibilidade. E que na realidade é uma controvérsia muito grande sobre o uso de pedaleiras. O pessoal fica muito naquela pedaleira sua digital. Eu já optei por usar uma simulação em detrimento de um amplo. Por conta da sala que eu não tinha um som. Às vezes é muito bom. Acontece muito comigo ao vivo. Deu chegar no lugar pra tocar. Isso é um ginásio. Aí você bota o 57 na frente do incrível maravilhoso. E vaza a multidade inteira do microfone. E aí é melhor tocar em mim. Você tem mais controle sobre o som. Mas pra você tocar em mim é bem. A sua referência tem que ser boa. Tem que ter um bom fone. Monitor de chão. Cada lugar vai ser aí. Então nunca vai ser uma referência boa. Agora, um bom in-air é a melhor solução. Porque você tima todo o seu som. Plugando na pedaleira. Você pluga teu fone na pedaleira. E aquele som é o som mais fiel que vai sair pro cara do PA. Claro que se não for um bom técnico. Se o cara estiver brigado com você. Ele pode estragar o seu som lá na frente. Desesperadamente. Mas eu acho que isso é uma questão de ficar amigo do técnico. Então a gente tem a opção de ligar no up. Pedais no up. Pedaleira no return no up. E pedaleira na linha. E assim, eu separei uns backing tracks. Umas coisas. Pra mostrar justamente que tudo isso é bem possível de se usar. Outra coisa que eu procurei fazer. Foi colocar instrumentos que são instrumentos. Que são basicamente o que é guitarra. Que é Strato, Tele, Les Paul, 335. Faltou SG. Mas assim, tem as guitarras mais modernas. Que são aquelas super stretch. Todas as guitarras tem a sua função. Mas eu procurei pegar cada uma delas. Pra vocês poderem ver a diferença. Uma Strato com um captador bem barulhento. Tipo velha. Uma Strato com um captador sem barulho. Uma Strato meio Hot Rod. 335, Les Paul. E a gente vai ligar e vai falar. Sobre isso tudo. Vocês podem me interromper a qualquer momento.